Subta a impressão que tudo vai se transformar Uma voz que diz Tente diante de um sorriso lindo de alguém Porque a dor nessa hora vem Cala a alma e inquieta a porta Entre aberta linhas da mão Prestas de luz Tocam meu coração Nete da visão que a vida vai se iluminar Esse olhar que diz sempre Na manhã tão passageira de sol Porque o amor vem tão natural Inucida a revolta rompe a alma intacta Flores nos vãos Plenas de paz Em sonhos respiram Bem-vindo em mim A chama encantada da voz Real ou não Nasce um novo dia pra nós Real ou não Nasce um novo dia pra nós Real ou não Fim 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 Fim